Como ver se a pessoa leu sua mensagem no WhatsApp? Se os tracinhos não ficaram azuis. Existe um recurso no WhatsApp, uma configuração, que tem como você tirar a confirmação de leitura. Então, eu vou mostrar aqui no meu celular onde que fica. Você vai abrir o WhatsApp, vai apertar aqui em cima nas três bolinhas, depois vai apertar em configurações. Depois, você vem aqui em conta, vem em privacidade e aqui está, aqui embaixo. Confirmação de leitura. O meu está ativo. O que isso significa? Significa que quando eu abro o meu WhatsApp e aperto na conversa e eu leio, aparece na minha tela a mensagem da pessoa, a pessoa recebe a confirmação de leitura. O que é a confirmação de leitura? É quando os dois tracinhos ficam azuis. Agora, se eu apertar aqui e desativar essa opção, mesmo quando eu entro para visualizar a mensagem da pessoa, ela não consegue ver quando eu li. Porém, isso tem um efeito contrário também. Se desativadas, você não poderá visualizar nem exibir confirmação de leitura. Ou seja, você desativa para você e para outra pessoa também. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu não quero quando as outras pessoas vejam quando eu vi. Quando eu li uma mensagem, aí eu venho aqui e desativo. Porém, se a pessoa me envia uma mensagem, ou melhor, se eu envio uma mensagem para a pessoa e eu quero ver se ela leu, eu não vou conseguir, porque eu desativei a confirmação de leitura. Então, das duas, uma, ou a pessoa realmente não visualizou a sua mensagem, por isso está dois tracinhos cinzas, cinza, ou, no caso, ela desativou a confirmação de leitura. Aí, mesmo se você quiser, não tem como saber quando ela visualizou. Então, isso aqui é a confirmação de leitura do WhatsApp.